Música Segura! Estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil, assim Não interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Manela velha é que faz comida boa Tá bom, quero lembrar que este ano nós estamos cheios de novidades, hein? A partir de semana que vem, você não pode perder os nossos programas Porque vem muita coisa nova e boa por aí, tá certo? Lembrei o nome da pessoa que estava querendo lembrar lá de Lauro de Freitas É a Maristela, desculpa Maristela porque deu um branco Estou te mandando esse grande abração aí porque você realmente é muito especial Vamos estar juntos aí, se Deus quiser, no dia 15, tá bom? Bom, quero também falar com vocês sobre a nossa viagem Está chegando a nossa viagem, o nosso cruzeiro Solta o VT, diretor, que depois eu explico melhor, vamos lá Ah é, providencia o VT? Que aí providenciando o VT a gente consegue explicar mais rapidamente Perfeito, esse é o telefone para você entrar em contato E fazer o cruzeiro de nove dias comigo com o Padre Alessandro Campos Solta o VT, vamos lá Venha fazer uma incrível viagem com o Padre Alessandro Campos A bordo de um fantástico cruzeiro internacional Serão nove dias de viagem, saindo de Santos e passando por Buenos Aires, na Argentina E Montevidéu, no Uruguai Desfrute de dias em um navio equipado Com piscinas, restaurantes, discoteca, shows Além de todas as refeições inclusas Uma experiência única, que envolve diversão, descanso e religiosidade Tudo isso na companhia do Padre Alessandro Campos Garanta seu lugar nesse cruzeiro em até dez vezes iguais Ligue agora mesmo para Caprice Turismo No fone 11 4805 1222 E aproveite Muito bem, você, alguém daqui vai não, né? Tem, tem, tem algumas pessoas que vão Vocês não irão Já fiquem sabendo que nenhum de vocês vão Tá certo? Nem você, maestro Tá certo? Ah, que peninha É Depois eu vou gravar um áudio para poder soltar Quando tiver que mandar uma mensagem para você Daqui a pouco eu vou gravar Quero lembrar que você ainda, que não fez a sua reserva Ainda tem os últimos lugares Basta você ligar para Caprice Turismo 0 operadora 11 4805 1222 E fazer a sua reserva para próximo já Próximo mês, não, próximo mês de fevereiro, março Temos aí praticamente dois meses E vamos sair no dia 23 de março Certo? São nove dias Passando por Buenos Aires, Montevidéu Vamos celebrar missa no navio Terá momentos de palestra, de oração, de diversão Vamos curtir Vai ser uma viagem maravilhosa e você não pode perder Tá bom? 0 operadora 11 4805 1222 Pode ligar agora que já tem atendente para atender a sua ligação Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Solta o VT diretor da nossa nova turnê Para quem quiser contratar o show do Padre Alessandro Campos Preste bem atenção porque esse ano o nosso show está sensacional Você não pode perder Cadê? Onde é que tá? Solta aí, solta, solta Tá no ponto? Tá Já aí, coloca o telefone também do Ivan Porque o Ivan não veio hoje Deve estar lá na casa atendendo o telefone Alô? Quem tá falando? É a esposa do... Me ajuda aí, Ivan É a esposa do... Do Regis? Ah, tá Suzana Tudo bem, Suzana? Tudo bem, padre Tudo bem, né? Pois é Tá certo Agora tem que tocar Bota aí também É Isso Soltou o VT? Tá no jeito? Solta aí, vamos lá Tchau Amém. 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 Viu só eu não sei talvez alguém esteja me assistindo eu recebi agora estou mostrando porque já postaram na internet então não há problema nenhum então eu quero saber quem é essa senhora por gentileza me mande o telefone dela porque eu quero fazer uma surpresa ir lá visitá-la pelo carinho de ter colocado a música no seu aniversário e ter acontecido esse acidente mas graças a Deus não foi nada. Amém. E as pessoas estão achando até engraçado né eu sei que não é para rir da desgraça dos outros mas que é engraçado é né teve uma corajosa que foi lá deve ser a filha né é o genro com certeza que tinha que pular não pulou aquele que está na foto deve ser o genro não sei né você vê a mulher a filha foi lá e foi salvar e o homem ficou lá olhando deve ser o genro de agro tomara que a minha sogra morra mesmo logo né vai ver ele até preparou preparou isso daí né mas se alguém estiver assistindo por favor por gentileza entra aí no meu Instagram e manda uma mensagem no meu direct que eu vou dar uma ligadinha pra ela. Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, é intervalo comercial, vamos pro intervalo e depois nós voltamos, vai lá